O mundo tem se preocupado cada vez mais com a preservação do meio ambiente. E em Praia Grande isso já acontece há muito tempo. A cidade coleta seu lixo úmido e seco de forma separada e inteligente. Oferecendo também aos munícipes um serviço para recolhimento de móveis e eletrodomésticos, além de 17 ecopontos para descarte de material reciclado. Além de vidro, plástico, metais e madeira, todos os ecopontos estão preparados para receber óleo de cozinha, pilhas, resíduos da construção civil e pneus que também podem ser descartados. E tudo isso vai muito além da coleta. Todo o material recolhido é vendido e ajuda a manter mais de 100 famílias que trabalham na reciclagem, gerando renda e dignidade. Faça a sua parte. Separe corretamente o lixo úmido do seco e periodicamente. Praia Grande está cada vez melhor. E você faz parte disso.